Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer em nome do município de Vila Real de Santo António e da Eurocidade do Guadiana a vossa presença aqui hoje. Hoje vamos dar-vos a conhecer a nova marca turística da Eurocidade do Guadiana, a fronteira líquida. Assim sendo, passo a palavra ao nosso diretor, Fran Munhoz, que irá então dar início a apresentação. Buenos dias, bom dia. A imagem da fronteira líquida que hoje apresentamos é mais do que uma marca, é uma imagem turística. É fundamentalmente um símbolo de cooperação, de cooperação transfronteiriça. No âmbito do turismo achávamos que éramos concorrentes, até que chegou o momento em que os dirigentes políticos e empresariais perseveram que os dois lados do Guadiana tinham uma situação periférica nos nossos países e nas nossas regiões. mas, mesmo assim, juntos tornávamos como centro e ponto de ligação de duas importantes regiões turísticas, Algarve e Andalucía. A Eurocidade do Guadiana é um território com 3.000 anos de história. A Europa tem a fronteira mais antiga e também com uma grande riqueza cultural, um dos grandes rios ibéricos, duas culturas que complementam-se e duas línguas que podem ser falar e entender entre elas, dois idiomas que convivem e que, às vezes, se fundem em isso que chamamos portuñol ou também espaguês. Há habido um projeto euroguadiana que definiu a creação de uma estratégia de turismo conjunta para promocionar um novo conceito de turismo, o turismo na fronteira. Um espaço que sempre estive cerrado ou por que, únicamente, se permitia, em determinadas situações, cruzar. Agora, as fronteiras já não só se cruzan, também se podem recorrer e se podem participar em muitas experiências que guardam a história desses espaços que durante siglos estiverem vigilados e quase prohibidos. A fronteira líquida, a marca que hoje traemos aqui os três municípios, tem três eixos temáticos, onde se reflete fundamentalmente a dualidade e especificidade de nosso território. O espaço geográfico e natural é usado o slogan dos paisagens e uma mirada. Para as experiências, temos querido recuperar essa palavra tão importante para nós, contrabando, mas agora, contrabando de emociones e o patrimônio comum, ao que temos denominado Territorio-Museo, o mesmo nome que também leva uma actuação com a que vamos unir o patrimônio cultural das três populações, patrimônio arquitetônico, natural e imaterial de Ayamonte, de Castromarín e de Vila Real de Santo Antônio, vão estar interpretados de uma maneira única que fará ao visitante recorrer a totalidade do nosso território. Lembremos sempre que a eurociudade do Guadiana é Salgarve e Andalucía. Reunimos o melhor de ambas regiões. Representamos a ambos países e temos no nosso território muitas joias por descobrir. E isso é o que pretendemos difundir através dessas campañas e dar a entender a quem nos visitar que a nossa é fundamentalmente uma terra de convivência, de fraternidade e de acolhimento, com espaços abertos, com natureza, com pessoas que recebem e, fundamentalmente, acolhem ao visitante. Porque essa é a nossa forma de ser e assim entendemos a vida. Quero dar as graças aos que hoje nos acompanham aqui, também aos que nos sigam através das redes sociais, do streaming e aos ouvintes da emissora Radio Ayamonte que está, neste momento, transmitindo em directo. Cedo agora a palavra aos representantes municipais que estão hoje aqui. Francisco Amaral, presidente da eurociudade do Guadiana e da Câmara Municipal de Castromarín. Álvaro Araújo, presidente da Câmara de Vila Real de Santo Antônio. e Remédio Sánchez, concejala de cooperação transfronteriza do Ayuntamiento de Ayamonte. Bom dia a todos. Uma sessão de ação especial ao presidente da região de turismo do Algarve, meu amigo João Rodrigues, ao presidente da AETA, meu amigo Hélder Martins, ao presidente da Câmara de Vila Real de Santo Antônio, meu amigo Álvaro Araújo e a remédios vereadora da Câmara de Ayamonte. Eu penso que, em boa hora, estes três municípios, Vila Real de Santo Antônio, Castromarín e Ayamonte, resolveram associar-se para aproveitar as sinergias de cada um e vender este destino turístico único. Apreitando, acima de tudo, a centralidade da eurocidade entre dois aeroportos, o aeroporto de Faro e o aeroporto de Sevilha. Há estudos que revelam que, em 2050, a zona mais hiperpovoada da Europa é precisamente o sul de Portugal e o sul de Espanha. A tal não é estranho o clima que aqui se vive, a beleza das suas praias, a beleza silenciosa da sua serra, o património arquitetónico, o património histórico, a cultura destes povos, o golfe, a afabilidade das suas gentes e, acima de tudo, a tranquilidade e a paz de que cada vez tem mais importância. Hoje vivemos em guerra. A paz. Esta união destes três municípios só faz sentido se ela for complementada com a participação ativa da sociedade civil nas mais diversas áreas. Na área económica, na área cultural, na área desportiva e na área social. E daí a importância da nossa hotelaria, da nossa restauração, trabalhar em uníssono com esta erocidade. Este é um esforço que estamos a desenvolver e para o qual contamos com todos os poderes políticos, nacionais e comunitários. E terminava-lhe dizendo que vale a pena viver nestes três municípios, vale a pena sentir a alma das gentes destes três municípios e, acima de tudo, vale a pena visitar estes três municípios que, no fundo, são um só destino. Bom dia, bom dia a todos e todas as pessoas que estamos aqui para escutar, como já se ouve com a anterioridade, falar deste destino turístico tan extraordinário que o conformam os dois países de España e Portugal e que estão no sul do sul da Europa. A Llamonte, Vila Real de Santo Antonio e Castromarín conformam a Eurociudade do Guadiana. Esa Eurociudade do Guadiana pretende desde os seus começos dar a conhecer todo o seu património nesses três territórios que tenham tido ao longo da historia incluso un denominador comum, o río, a frontera líquida. Realmente, cando falamos de frontera líquida, é con o ánimo de dizer e de dar a significar que non existe frontera. O agua se dilige. Por tanto, non hai frontera, non existe frontera entre España e Portugal. E aí é onde este, o ánimo desta expressividade de dar a conocer nesta feria internacional de Lisboa, o nosso pequeno rincón de Algarve e de Andalucía, como bem, tamén comentamos, o nosso diretor general da Eurociudad e como falaba igualmente o nosso querido presidente da mesma, Amaral, que é, a la vez, presidente da Cámara Municipal de Castro Marín. Eu, desde a parte que me corresponde como vereadora, concejala do Ayuntamento de Ayamonte da cooperación transfronteriza, tentamos, por todos os medios, que seja efectiva esa cooperación entre os tres municipios, que non exista frontera e, en conjunto, chegamos ao objetivo que é deseado para todos, que é que este destino turístico de Algarve e Andalucía sirva para un disfrute de todos los sentidos que el ser humano tiene consigo. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Região de Turismo do Algarve, meu querido amigo João Fernandes, o Sr. Presidente da Eurocidade de Guadiana e o Presidente da Câmara Municipal de Castro Marín, meu querido amigo Francisco Amaral, o Sr. Diretor da Eurocidade de Guadiana, Francisco Minhoz, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e responsável pelo poloro do turismo do Dr. Ricardo Cipriano, a Sra. Concerrala do Ayuntamento de Ayamonte, Remédios Sánchez, aqui a representação da Alcaldesa e do Município de Ayamonte, o Sr. Presidente da ETA, Dr. Helder Martins, todos os representantes das entidades ligadas ao turismo do Algarve, os responsáveis pela organização deste evento da Eurocidade de Guadiana na Bolsa de Turismo de Lisboa. e a todos os presentes. Devo dizer-vos que é para mim uma honra inestimável representar o Município de Vila Real de Santo António num evento tão importante como o que hoje aqui testemunhamos. A Eurocidade do Guadiana nasceu em 2013 e teve como pano de fundo a assinatura de um acordo de cooperação entre os Municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim, e Ayamonte. O principal objetivo dessa cooperação era unir e rentabilizar os recursos de cada um dos municípios numa visão global e unificadora do território. Mas não só. Esse acordo marcou também o início de um projeto ambicioso que desenvolveu meios de cooperação transfronteiriça, transnacional e interregional suscetíveis de alavancar a coesão económica, social e territorial da União Europeia. A Eurocidade do Guadiana realizou ao longo dos anos um trabalho excepcional de promoção conjunta do património cultural dos três municípios. Apostou em atividades que contribuíram para a consolidação e para o desenvolvimento do tecido empresarial da região. Criou e desenvolveu uma estratégia promocional comum que apostou e aposta no turismo como dos principais vetores de desenvolvimento da nossa região. O projeto A Fronteira Líquida responde de modo cabal às premissas que se centram no desenvolvimento turístico da União Europeia. Trata-se de ter uma visão de largo espectro que pretende incrementar a liderança da Europa como o principal destino turístico mundial. Eis o grande objetivo deste projeto. O Rio Guadiana é muito mais do que uma fronteira líquida. É o ponto principal de convergência de valores, de recursos, de conhecimento, de património e principalmente da união de um território comum aos três municípios. A fronteira líquida assume-se como a marca turística dessa região privilegiada circundada pelo rio e pelo mar dona de um clima de exceção em que o sol e a praia se complementam e desvendam a beleza natural de uma região com características únicas. O projeto A Fronteira Líquida apresenta-se também como um destino turístico de excelência de carácter inovador apostado num trabalho sério de promoção conjunta e altamente competitiva nos mercados internacionais de turismo. Cumpro-me dirigir um enorme bem-aja aos três municípios envolvidos neste projeto Aia Monte Castro Marim e claro Vila Real de Santo António. A todos os que diariamente trabalham para que a Eurocidade de Guadiana alcance o lugar insigne que já é seu por direito saúdo este projeto e desejo que cumpra o sucesso que todos auguramos. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Assim sendo de modo a terminar a apresentação iremos projetar o vídeo promocional da fronteira líquida. Convido-vos ainda após a apresentação do vídeo a degustar alguns dos nossos produtos regionais. Obrigada a todos e a todas. e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.